No vídeo de hoje eu vou te mostrar como transformar o seu banheiro em um spa. Oi pessoal da Avon, tudo bem com vocês? Quando a gente fala em spa, a gente lembra de conforto e aconchego. E no vídeo de hoje eu vou te dar alguns truques e algumas dicas básicas pra você transformar o seu banheiro em um local pra você fazer o seu cantinho de relaxamento. Se você já curtiu o tema do vídeo de hoje, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Avon, se inscreva e ativa o sininho de notificações pra toda vez que eu aparecer por aqui com uma novidade de decoração, você ser o primeiro a ser informado. Pra começar, vamos falar sobre aconchego. A maioria dos banheiros tem um piso frio, então a dica que eu te dou é coloque um tapete fofinho, porque além de trazer beleza pro chão, ele vai trazer conforto térmico. Tem vários modelos de tapete, tem várias cores. Eu te aconselho que você coloque um tapete na cor que combine com a paleta de cores do seu banheiro. Um outro item que pode deixar o seu banheiro ainda mais confortável são os aromatizadores. Você pode utilizar um difusor e também adicionar itens aí de uso pessoal, como sabonete, dispenser com sabonete líquido. Tudo isso vai deixar o seu banheiro muito mais cheiroso, trazendo aquela sensação de spa. Agora uma dica é, pra você organizar esse difusor, sabonete, dispenser, é legal você utilizar uma bandeja. Dentro de uma bandeja, você pode fazer uma composição básica, utilizando de dois a três itens, pra dar volumes e dimensões diferentes. Assim você vai ter uma composição bonita e trazer aquele cheirinho agradável pro seu banheiro. E que tal adicionar um pouco mais de conforto no seu banheiro? Você pode investir em um roupão branco, bem chique, pra você fazer o seu momento de spa, e também em toalhas brancas. Toda vez que você ouve falar em famosos, que querem aquele camarim cheio de coisas, você quase sempre vai ouvir falar que ele quer toalhas brancas. Então, toalhas brancas trazem essa sensação de aconchego. E você pode investir em toalhas brancas, ou se você não gosta do branco, você pode investir em outras cores, que funcionam da mesma maneira. E falando em toalhas, um local ótimo pra você escolher o seu enxoval de banho é na Havan. Lá na Havan tem uma seção completa, com toalhas de todos os tipos, felpuda, fofinha, pra você escolher e deixar o seu banheiro bonito e aconchegante. Então, se você quer dar um toque a mais de conforto, já corre aí, vai numa loja Havan e escolher a sua toalha. Mas se não tem uma loja Havan próxima de você, não tem problema. Você encontra esses mesmos itens através do site. Agora que você já tem aconchego, conforto, uma sensação agradável com aromas, que tal trazer um conforto visual pro seu banheiro? E é isso que as velas trazem. Você pode utilizar velas de cores variadas, velas perfumadas, ou então fazer como eu estou fazendo, utilizando um porta-velas diferente e montar uma composição com plantinhas. Aqui eu estou utilizando essa escultura porta-velas e vou colocar dois mini cactos formando essa composição. E aí, curtiu as dicas desse vídeo? Viu? Não é nada difícil montar um pequeno espalho aí na sua casa pra você ter aqueles momentos de aconchego e cuidados pessoais. Me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você mais curtiu e se você vai aplicar alguma delas aí na sua casa. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo num próximo vídeo. Então é isso. Tchau! Tchau!